Quem tá pegando, não tá reclamando não viu A gente terminou e todo mundo sabe Você foi espalhou por toda a cidade Só faltou colocar no jornal ou na rádio local Inventando mentira, coisa feia Falou que o meu beijo é ruim e que eu não presto pra nada Não me ama, mas você apelou quando disse que eu sou fraco na cama Quem tá pegando, não tá reclamando Tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando, não tá reclamando Tá elogiando Quem tá pegando, não tá reclamando Tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando, não tá reclamando Tá elogiando Perguntar pra suas amigas Para de mentir, desgramada Faz barulho, Brasil Inventando mentira, coisa feia Falou que o meu beijo é ruim e que eu não presto pra nada Não me ama, não me ama Mas você apelou quando disse que eu sou fraco na cama Quem tá pegando, não tá reclamando Quem tá pegando, não tá reclamando Tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando, não tá reclamando Tá elogiando Perguntar pra suas amigas aí Quem tá pegando, não tá reclamando Quem tá pegando, não tá reclamando Só pra repetir Quem tá pegando, não tá reclamando Tá elogiando Joga a mãozinha pra cima, segura a mãozinha Vai! Quem tá pegando, não tá reclamando Vem assim Quem tá pegando, não tá reclamando Quem tá pegando, não tá reclamando Tá elogiando Perguntar pra suas amigas aí Murilo, Rupi, Safadão! Murilo, Rupi, Safadão! Murilo, Rupi!